Vou fazer uma live de 24 horas só vendo o Reddit, né? Dá selinho? A gente terminou. Agora a gente só é amigo. Tá igual... Oi? Beleza? Tá, vamos pintar então, galera? Vamos pintar então? Olha o Grêmio. Entrou o bome, entrou o bome na fonte. Tá bom, não. Que que é isso? Alô? Alô? Deixa sair, não. Deixa sair, não. Deixa sair, não. O Grêmio morreu, ele morreu. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Ai... Ai, eu morri, velho. Eu tava no chão, velho. Eu tava no chão, velho. Eu tava no chão, velho. Ah, eu tava no chão, meio chão, meio chão. É... Como é que é o... Piruleiro. Mimador de idoso? Idoso. Tá precisando... É, eu vou levar o remédio do... O que eu pedi? Foi um cafezinho, que foi um... Salve, BT. Tem como me ajudar? Estava precisando de dinheiro e consegui uma Jota com Alzheimer para ver se ela esquecia de cobrar. Mas ontem ela me espancou, eu paguei e hoje ela me espancou de novo. Aí deu o contrário, né? Agora ele não lembra que tu pagou, né? Esse que é o prejufe. Agora... Não é que ele não lembra da dívida, ele não lembra que tu pagou. F total, velho. Galera, fizemos o teste do Covid e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Deu positivo pra mim e positivo pra ela. Deu o quê? Não, positivo pra não, positivo pra negativo. Deu positivo pra negativo. Ué. Positivo pra negativo, beleza, galera? Tá, ah, então. Tendo no modo ultrapassagem a Shane. Quatro voltas restantes. Beleza. Eu vou tirar a bateria da Lara. E vou deixar o carro dela ficar mais leve agora. Vou tirar a bateria da Shane e deixar o carro... Aí está você que já está num buraco na vida. Olha lá. Você saia do buraco. Pegue suas patas. Olha lá. Esse é vai pro BT, né? O BT tá falando. Se você tá com um dia ruim na tua vida, saia do buraco. Persista. Olha lá. Empurra. Vai. Você consegue. Olha lá, ó. Você vai. Lute. Quase cai. Quase cai tudo. Mas vai. Olha lá. Né? Né? Olha lá. Empurra o elefante. O elefante empurra. Empurra o elefante. Olha lá. Que fof. Olha lá que beleza. Ele tá muito feliz, né? Nossa. Ele tava muito feliz. Olha lá. É. Faltou a sobrancelha. Que sobrancelha, cara? Na verdade, eu vou de quatro. Eu vou de quatro. Vou de quatro. Vamos lá, tática do Tiba. Ó, tática do Tiba. Tática do Tiba pra ganhar o Facuda, hein? Mata primeiro uma galinha. Todo mundo parado aqui, ó. Parou. 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 Aí no já é W e direito, ó. Já. Já. Nossa, de minha. Aí deu ruim. Nossa, essa coisa não tá dando muito não, hein? Ainda bem que é do Tiba, né? Não é minha. E você viu que eu gostei do teu depoimento depois, né? De ver o lado bom das coisas. Salve, BP. Só quero te agradecer, mano. Inclusive, o pessoal que mora em Brasília tinha que ver o lado bom, né? Amo você demais. Você pulou no lago e não causou um tsunami na cidade? Ué. Não, Lime. Aí, porra. Mas, ó, vou te falar. Tu viu que eu meti um mortal, né? Da segunda vez, né? Eu vi. Eu vi. Eu vi tudo. A plasticidade. Depois eu vi. Antes de dormir, eu vejo tudo depois. Li. Mi. Oi. Né. Esses dias fui na pizzaria e sobrou três fatias de pizza. No caminho para casa vi um mendigo com fome. Dei para ele. Tá. Chegando em casa, comi as três fatias. Ué. G. O que você deu pra ele, então? X. Deu outra comida, né? Deu dinheiro pra ele. Se falou X, é Vitão. Pode? Não. Tô nada, mas tá bom. Bora, Xen. A Xen segurou. Ué. Nossa, cara. Eu não... Nossa, velho. Que dureza. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Que? Que? Fogo. É fogo. Que isso? Tacando fogo na Xen. Meu irmão, ninguém viu. Meu Deus. É drama. Que isso, rapaziada? Que isso? Demitir? Demitir? Tem um botão escrito demitir. Meu irmão. Meu irmão, o que que tá rolando aqui, rapaziada? O que que tá rolando aí, rapaziada? Que isso? 33 segundos, mano. Ah, não, velho. Colete um aqui seca. Ah. E eu vou fazer a mesma de antes. Mas o que que é pro resto fazer? Então, é uma ban e meio. É só uma ban e meio. Eu não tenho. E uma smoke e cinco rápido. Tu faz smoke e cinco rápido, BT. Mas eu não sei o que fazer, ó. O ban. Não? Nossa, BT. Tá, então... O... O... O escala bom. O GD faz. O GD faz. O GD faz. O GD faz. É assim. Qual é que era? Vem, BT? Beleza, fechou. Tá. Só uma banzinha de 49 ali. Só uma.